Iniciado e bonito Depois que você caseou, seguindo uma referência de cores de acordo com o tecido que você usou Você vai fazer o acabamento com caneta para tecido Você vai fazer um chãozinho em verde Você vai fazer florzinha, tudo com a canetinha de tecido para ficar assim No chapéuzinho, nós vamos utilizar botõezinhos para enfeitar o chapéuzinho Então você pode usar botõezinhos coloridos, você pode usar cianinha dourada Fazer por guipir, fazer o acabamento mais gracioso possível Para ficar um trabalho, um resultado assim A técnica é muito simples, espero que vocês tenham gostado Até a próxima Mandar um beijo para a Leila, para todos da Stilotex Trazendo mais novidades para vocês na nossa aula surpresa de hoje A Ana dando um show aqui, quero agradecer muito a nossa audiência Como prometi, vou mostrar as peças que a Ana trouxe aqui Retratando lavanda de uma maneira diferente Que a gente pode pintar na parede mesmo, né Ana? Sim, pode até fazer almofada de porta Dá para você trabalhar, é só aplicar a massa, a textura e fazer as pinceladas Olha como ficou bonito aqui atrás, tem aquela também individual ali Aquela outra ali, mostra ali para mim, Maurício Que aquela ela misturou ali Várias cores também da lavanda, né? Com amarelo, fica lindo também, Ana? Fica, pode fazer um buquê de lavanda amarelinha Olha que alegre Não queria mais, esse é o nosso programa Tá acabando Ah não, ah não, Suza Amanhã tem mais atendimento Beijo, Ana Ah, que pena Tchau 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 Tchau